Oi gente, hoje eu tô aqui pra recomendar pra vocês uma linha que eu tô amando usar no meu cabelo. A marca é Amandia, eu recebi aqui em casa e os produtos são maravilhosos. Eu já usei. Tem o shampoo, o condicionador. Tem também o Levin, que é ótimo pra usar depois de passar o shampoo e o condicionador com o cabelo ainda molhado, daqui pra baixo. Óleo é maravilhoso pra usar sempre antes de secar o cabelo, antes de fazer chapinha ou babyliss. Por último, o meu preferido, que é a máscara de tratamento, que eu já usei uma vez e amei mesmo, o cabelo fica macio, sedoso. E dá pra usar uma vez por semana ou uma vez por mês, se o teu cabelo não precisar tanto tratamento. Eu espero que vocês tenham gostado da dica desses produtos, eu tô amando usar. E eu quero saber se vocês já usaram, se conhecem a marca, comentem aqui embaixo pra eu saber tudinho. Beijo!